Fala pessoal, bem-vindo ao canal Língua do Oriente e o nosso tema agora é Será que essa pessoa vai te desbloquear das redes sociais? Vamos ver gente, se ela vai te desbloquear das redes sociais? Ele ou ela, né? Esse é o canal Língua do Oriente Lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular WhatsApp é o 21 99 703 7548 99 21 703 7548 Esse é o canal Língua do Oriente, eu sou o Igor Segue a gente lá no Instagram, arroba Língua do Oriente Gente, todo dia às 18 horas tem live, tá bom? Lá no canal Língua do Oriente Bom, aqui no Youtube, compartilhe o nosso vídeo, marque os seus amigos, venha fazer parte da nossa família Quando você compartilha o vídeo, você está ajudando o canal a crescer E com isso dá pra trazer conteúdo todos os dias pra vocês, tá bom? Lembrando a vocês, fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho Bom, opção número 1, a pedrinha preta Opção número 2, a pedrinha azul Opção número 3, a pedrinha marrom Se essa pessoa vai te desbloquear nas redes sociais, tá bom? Vamos ver aqui, gente Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear Pra quem escolheu a opção 1, a pedrinha preta Vamos ver aqui Se essa pessoa vai te desbloquear Bom, gente, olha só Presta atenção Pra quem escolheu aqui a opção número 1 Realmente você tá bloqueado, tá? Essa pessoa, não vejo que ela vai te desbloquear Eu vejo sim que ela pensa muito em você Mas ela vai dar mais um tempo pra poder te desbloquear, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa Que ela tá precisando se recuperar de alguma coisa que não está bem na vida dela Eu vejo ela aí, ó Lamentando Vejo ela com energia baixa Eu vejo ela No momento, ela terminou algum ciclo aí, tá? Onde ela precisa se recuperar pra poder voltar pra sua vida Ou vocês brigaram Ou vocês discutiram Eu sei que tem um bloqueio Que faz com que ela não queira falar com você no momento Mas ela tem certeza que no futuro vai voltar a falar, tá? Porque ela está na sua linha Ela está no seu caminho, ok? Opção número 2 Pedrinha azul Se essa pessoa vai te desbloquear nas redes sociais Bom, aqui também vocês brigaram, tá? Só que essa pessoa tem amor por você Essa pessoa pensa em você Provavelmente aqui vocês formam um casal Ou já foram um casal Essa pessoa quer se desbloquear e vai, tá? Porque existem sentimentos E quando tem sentimentos Não adianta que a razão não vai ganhar nunca, tá, gente? Quem manda é o coração E essa pessoa volta sim a falar com você E vai te desbloquear Lembrando, claro, que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 21-99-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, ok? Opção 3 Pedrinha marrom Se essa pessoa vai te desbloquear Gente, aqui é um mega sim Claro que ela vai te desbloquear Ela não para de pensar em você Ela quer ter um sucesso com você Ela sente a sua falta Ela sente falta do seu brilho Ela está pensando com mais clareza, tá? Essa pessoa, sim, sim Vai te desbloquear Porque ela quer celebrar com você Esse amor que vocês têm Esse amor que vocês vivem, tá? Por mais que houve alguma confusão Por mais motivos que levaram ela a te desbloquear Ela vai te desbloquear Porque o amor aqui é real É recíproco Vocês estão um no caminho do outro E tem bastante amor aqui, tá bom? Fica tranquilo Que essa pessoa, sim Vai te desbloquear E não demora Gratidão